Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, porra DJ Mandraka, 100% original DJ Mandraka, Mago dos Magos, tá ligado, né? Essa mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passo a vara Nossa mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passo a vara No baile do Mandra que ela fica descontrolada Chama suas amiguinhas pra fazer só coisa errada Chama suas amiguinhas pra fazer só coisa errada Chama suas amiguinhas pra fazer só coisa errada DJ Mandraka, 100% original Não tem isso, não tem isso, não tem isso Não tem isso, não tem isso Não tem isso, não tem isso